Opa, fala pessoal, aqui quem falou Cassizinho e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits Hoje eu tô aqui galera com mais um novo script atualizado pra vocês, funcionando perfeitamente Tanto no mobile quanto no PC, sem bug nenhum Esse script realmente tá muito brabo, só pra vocês terem uma noção Tem CDK pra você tá fazendo a quest automaticamente Assim sucessivamente como Solgita, Yama, tem como você tá pegando fruta no chão spawnada Tem como você tá matando Katakuri V2 automaticamente Então realmente tá valendo muito a pena você tá utilizando aí, beleza rapaziada? Eu vou tá deixando tudo nos comentários fixados Qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem comentar aí embaixo E eu vou tá passando uma dica muito importante pra vocês estarem evitando qualquer tipo de advertência no seu jogo Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal pra tá me ajudando E tem muitas opções bem legais que eu vou tá mostrando pra vocês Vocês aí que quer matar o Barba Negra, quer pegar a capa dele, quer pegar a CDK Realmente isso aqui vai tá te ajudando bastante, beleza rapaziada? Cara, geralmente eu vejo muita gente comentando o quão difícil é usar script no celular Pelo fato dos travamentos Mas hoje eu apresento um aplicativo muito bom Onde vai te ajudar a remover todo o lag do seu aparelho e da sua internet Então assim como me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar muito E vai te ajudar até rodar no terceiro Sia lisinho E é só você aí nos comentários fixado E bom, a primeira dica que eu passo pra vocês não estarem tomando nenhuma advertência no jogo É que vocês usam um servidor privado pra tá usando qualquer programinha, beleza rapaziada? Caso vocês não tenham, é, tem uma opção no próprio script que eu trago pra vocês hoje Uma opção chamada Save Hop Onde vai tá te levando pra um servidor semi-privado Onde só vai ter gente da sua laia Ou seja, gente que esteja usando a mesma coisa do que você Então a galera não vai tá fazendo nada com você E outra coisa que eu não recomendo muito é que você use pra tá caçando balte Rapaziada, se você ficar indo por um servidor em outro A galera vai tá te denunciando em massa E você pode tá tomando alguma advertência, beleza? Então não faça isso Então agora eu vou tá mostrando pra vocês o programinha Eu espero de verdade que vocês gostem, vamos lá E bem rapaziada, como vocês já podem ver Eu já executei, beleza? Os executores estão atualizados Vai tá tudo aí embaixo pra vocês Eu espero de verdade que vocês gostem E vamos lá, tem várias opções aqui Temos aqui a opção de Auto Farm Level Você pode tá selecionando ali tanto a sua espada Como o seu estilo de luto Até mesmo fruta pra tá farmando uma maestria E farmando os levels Aí temos aqui Select Boss Que no caso vai tá farmando Tipo Rimp Indra, Katakuri V2 que tiver spawnado Essa opção realmente é bastante interessante Porque qualquer boss que seja difícil pra você Você vai conseguir facilmente tá eliminando ele Aí tem como você tá procurando a Ilha da Mirage Clicando naquelas opções Tem como você tá pegando estilo de luta V2 Caso você ainda não tenha até mesmo V1 Aí tem várias outras opções aqui do lado Tipo tem Elite Hunter No caso se você quiser pegar lá o Calice Pra pegar o Katakuri V2 e tal Você vai tá eliminando cada vez que o boss estiver spawnado Beleza? Então é uma coisa que realmente vai tá te ajudando muito Temos Auto Farm Bonin Que é nessa ilha aqui da caveira mesmo O Farm Bonin realmente é uma coisa muito boa Que eu recomendo você tá utilizando também Beleza rapaziada? Aí tem Check Bonin Tem Firmicand Auto Farm Observação Que é pra você tá pegando o V2 E tá farmando ele Caso você ainda não tenha o requisito Além de várias outras opções bem bacanas aqui Como Ever Race Rengoku Pra você tá pegando a CDK Estilo de luta Tem Espifruti também Tem a opção de Miska aqui Que no caso você vai se teletransportar pra onde você quiser Por exemplo a mansão Então é bem legal Beleza rapaziada? Vai tá tudo embaixo E tamo junto E bom galera Pra você tá fazendo a instalação É bem simples tá? Aproveita e já se inscreve aí Se você não é inscrito E deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu Beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui Tanto em Script Usado Como Fluxo Indrogion Delta Tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clica no link Vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho Aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado Clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio Volta E clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui E clica aqui para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui Você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios Quando você descer você clica no anúncio Dá um clique apenas E volta Tá? Aí clica aqui em fechar E clica aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio Tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta Clique em fechar e clique aqui Aí quando aparecer esse aqui de novo Você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos Uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui Esse anúncio Aí é bem simples galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique Espera Não vai tá abrindo vírus nem nada Volta Clique em fechar E clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique em where e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui Encher Beleza Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido Bem simples Clique em where e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em Clique em where and to Continue e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui Novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X Tá Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Clique em where Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica em where E volta Tá Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire Pra vocês Tá E se por acaso você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original Beleza Pode ser na Play Store Pode ser por ali que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali em desinstalar Beleza Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando baixar Deixa aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo Que não dá ban Aí você vai tá precisando pegar ali em JetKey Aí você clica ali em JetKey E vai tá copiando o link Depois de você pegar Key lá no Fluxo Beleza Normalmente Você vai lá no seu Google Abrir ele E vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar Pra esse site do Fluxo Beleza Aí você identifica que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó Ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando Que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access Muita gente tava bugando Isso aqui não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa pasta Você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando Pra essa página aqui Aí você espera Desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção No que eu vou fazer aqui ó Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado Os 5 segundos Ele automaticamente Vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora Em Discover Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali Em Continuo to Fluxo Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando Automaticamente Pro código Do seu fluxo Aí depois de você pegar Aqui Você vai abrir o seu fluxo Ou em Drogin E você já vai ver Que você já pode executar O script E pra você tá pegando O script é muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando Nos comentários fixado Você vai lá na sua página De arquivo Aí você vai procurar Seu arquivo Na pasta do Load E vai clicar nele E apertar em Abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar Pra essa página aqui E você vai tá copiando Tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso É o fluxo em Drogin E aí